Bem-vindos, uma alegria ter connosco nessa sala. Bom, em que veio ontem à tarde, bem-vindo o Chá, a gente falou um bocado sobre os fatos do passado, a nossa atuação era de Chá, que era a BF. Tivemos uma mesa redonda bastante interessante, que foi a BNCC, e, de certa forma, aquelas reflexões meio que preparam o chão e o terreno para o que vem aqui hoje. E aí a gente muda um pouco da conversa e começa a falar sobre o futuro. E aí, de novo, os desafios que os tempos atuais apresentam para os professores, para os professores, para todos nós que estamos preocupados em formar a futura geração de brasileiros, que é a geração que a trajetória de vida vai se dar ao longo do século XXI e até para a lei de vida. E esse desafio que a gente enfrenta de sermos uma geração de educadores que prepara a próxima para o futuro que, em certa medida, ou em breve... Ou seja, posso colocar esses dados? Desistência. Já pode colocar? Pode colocar. Para falar sobre o futuro, a gente convidou o Carlos Meconicente. Ele é jornalista, doutor em ciências e informação, está há 20 anos no mercado de inteligência competitiva digital, é professor, tem uma trajetória já grande no meio acadêmico, mas, para além dele, é um formador de gestores e tem um discurso muito interessante, não só se refere à nova economia, todo esse universo das startups, como muito especialmente uma fala e uma preocupação voltada para as empresas tradicionais, já estabelecidas. E de que maneira, quem já está de alguma forma posto no mercado, já tem... como é que a gente pode fazer para migrar para um mundo que está cada vez menos presencial e cada vez mais vitórico? Como é que a gente pode organizar a escola para esses novos campos? Então, está aqui o Nepom no Cielo. A ideia de hoje é uma hora de fala do Nepom, mais ou menos, e a gente abre para perguntas. Nós vamos ter uma meia hora para perguntas e para debate. O número de integrantes vai possibilitar que a gente realmente faça uma conversa. Então, as perguntas vão poder ser encaminhadas pluralmente, por microfone. É só sinalizar, a gente leva o microfone para vocês e a gente vai fazer uma boa interação. Então, com vocês, Carlos e o Pouso. Alô. Obrigado, Flecha. Bom dia. Primeiro, tem um sorteio aí do livro. Esse livro aqui é um livro que eu lancei no passado, 2018. E a gente vai falar muito sobre algumas coisas que estão aqui no livro. E vocês mandam um zap, aí depois eu arranjo um critério qualquer para a gente pegar as pessoas que mandaram o zap e para a gente poder fazer o sorteio no final da palestra. Pode mandar. Não tem zap. Pode mandar. É só mandar o zap, que aí eu vejo a pessoa, Nepom, estou aí no concurso. Manda para mim, nesse telefone aí. Ah, aqui, ah, tá. Aí, ali, vocês já vão... Bom... O que eu vou fazer um aviso para vocês, que eu costumo brincar que, normalmente, nós vivemos em Matrix. É normal que a gente vive em Matrix. Aí... O que é Matrix? Matrix é... Eu percebo isso quando os meus alunos e as pessoas que se aproximam da comunidade, nós temos uma comunidade grande na internet, as pessoas chegam e dizem o seguinte, a gente começa a fazer qualquer debate, as pessoas levam o debate para o Brasil e o debate para o momento atual ou, no máximo, no próximo ano, daqui a dois anos. Então, a minha proposta que eu vou fazer com vocês, a pílula vermelha que eu vou trazer para vocês, é a seguinte. Nós vamos falar... Nós vamos falar da espécie do sapiens no milênio, nos milênios, na macro-história. Nossa palestra aqui vai ser uma palestra que vai abordar a macro-história, vai abordar a civilização e vai abordar a educação do ponto de vista da macro-história. Coisas que vocês, normalmente, não têm o acesso. Aí vocês vão falar, Nepô, para que eu vou ficar discutindo macro-história? Porque eu vou ficar aqui sábado perdendo o meu tempo ouvindo macro-história. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Está ficando evidente para todo mundo, através de vários sintomas, de que as mudanças que nós estamos passando não são mudanças que a gente vai chamar de mudanças comuns. A gente percebe hoje as novas gerações começando a fazer determinadas modificações no seu dia a dia, no seu cotidiano, totalmente diferente do que nós vivemos no passado, do que os nossos avós viveram, do que os bisavós viveram. Há uma ruptura. É claro isso, a gente percebe isso nos nossos filhos. A gente percebe que a gente hoje está entrando em um outro cenário completamente diferente. E aí, quando a gente quer entender esse cenário, qual é o grande problema que a gente tem para entender esse cenário? é porque a gente está tentando entender o cenário dentro de uma determinada mudança que a gente, se não vai para uma visão mais macro, a gente não consegue entender. É como se a gente estivesse discutindo um crime do Sherlock Holmes em que o avô matou um cidadão e o neto se vingou 30 anos depois. Você só vai entender esse crime se você voltar 30 anos. Não adianta o cara lá da polícia civil ficar tentando desvendar se não tem impressão digital, se não tem nada que consiga dizer quem é o assassino, o cara vai ter que passar para 30 anos. então não é toda vez que pensar macro é ruim, depende do crime. Qual é o problema que a gente está tendo hoje na sociedade, na educação, na política, na saúde, no agronegócio, em vários setores que a gente tem discutido o futuro, nas cidades, é que nós estamos, nós não estamos habituados a discutir a civilização. Então essa palestra, a característica dela e o que ela vai ser muito diferente é que nós estamos estudando a civilização, porque nós entendemos que nós estamos vivendo, estamos chegando a uma nova era civilizacional. Eu vou defender esse conceito para vocês. E a educação vai se modificar profundamente nas próximas décadas. e a gente tem que se preparar para esta mudança, porque a pessoa vai dizer, depois eu não quero me preocupar que eu estou me aposentando. Tudo bem. Mas quem está começando a jornada ou quem está no meio da jornada, muitas vezes quer fazer determinadas mudanças na atual escola para se adaptar a este novo cenário e esta mudança não é possível. E a gente tem que pensar uma estratégia de pensar o curto, o médio e o longo prazo de maneira diferente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos falar aqui de sapiens, qual é o foco aqui? Nós vamos falar de sapiens e nós vamos falar de civilização e nós vamos trabalhar numa linha de milênios. Nós não vamos falar de anos, nós não vamos falar específicamente, a gente pode depois até aplicar isso na discussão do Brasil e a gente pode até falar de algumas coisas específicas, mas a gente quer trazer uma visão macro. Tudo bem? Beleza, então essa é a primeira etapa da nossa jornada. Então, a pergunta que vocês podem fazer é o seguinte, se a gente vinha caminhando de uma determinada maneira e a gente está mudando uma determinada chave, que chave é essa que está sendo mudada que está provocando essas mudanças? O que vocês chutariam aí? Qual é a informática? O que mais assim? Hein? Tecnologia. Relações virtuais. Informação. Então, o que acontece? A nossa análise, o nosso diagnóstico é a seguinte, nós estamos vivendo um fenômeno social recorrente que é uma revolução midiática. A maior parte das pessoas que está analisando o atual cenário está entendendo a chegada dessa nova mídia como um fenômeno social único. Nunca aconteceu, é a primeira vez que acontece, que coisa estranha que está acontecendo. Tem um grupo no Canadá que começa isso em 1940 com 1950 que eles começam a perceber estudando a história um cidadão chamado Harold Innes ele vai estudar a história do Canadá e aí ele é um economista e em um determinado momento ele tem uma sacação já no final da vida dele que ele diz a gente não está incluindo na história do Canadá a relevância que teve as mudanças de mídia para a história canadense. Tem alguma coisa nesta história canadense que a gente tem que começar a pensar diferente sobre as mídias. Aí um outro cidadão que é contemporâneo do Harold Innes que é um cara chamado Eric Havelok ele vai começar a partir dessa percepção estudar qual foi a significação que nós tivemos na sociedade a chegada do alfabeto grego na Grécia para as mudanças que aconteceram na Grécia e a partir dali essa é a primeira geração tivemos uma segunda geração que é um cidadão chamado Marshall McClure que olha para isso e diz olha eu vou criar a partir daí uma escola de pensamento ele não fala exatamente isso mas é isso que significa eu vou criar uma escola de pensamento em que a gente vai estudar a antropologia do ser humano e a gente vai começar a estudar o que significa quando a gente tem a introdução de uma nova mídia na sociedade aí o McClure vai se debruçar sobre a chegada da prensa em 1450 e principalmente a chegada do rádio e da televisão no século passado nessa linha de começar a entender que a mudança de mídia é uma coisa que a gente tem que entender de forma distinta do que a gente está tendo a compreensão hoje vem a terceira geração que é um cidadão chamado Pierre Lévy que ele cria um que eu vou dizer que ele vai criar uma frase que a gente está dando a ele mas é mais ou menos a síntese do que ele diz em vários livros que é o seguinte mudou a mídia mudou a civilização então preste atenção quando a gente muda a mídia aí vocês vão pensar Nepo o que é mídia a mídia é aquilo que está entre as pessoas eu não me relaciono com ninguém sem mídia porque eu estou falando eu estou escrevendo eu estou no skype eu estou no whatsapp eu estou no facebook então há uma mídia entre eu e você eu estou falando com você há uma mídia e o que ele diz quando eu mudo a forma de me comunicar o ser humano entra em processo de mutação porque é a coisa estruturante da espécie e olha só que interessante nós estamos então falando que nós somos uma espécie midiática tecnológica e a educação por exemplo é baseada hoje em duas mídias centrais a oralidade que o professor dá aula falando e depois ele manda o cara ler escrito essa é a mídia então o que eu quero começar a mostrar para vocês é o seguinte a escola hoje está rodando se fosse um computador num sistema operacional a escola é um sistema operacional que está rodando numa placa-mãe que é a oralidade e a escrita o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos mudando a placa-mãe nós vamos avançar isso mais adiante então o que diz o Pierre Lévy o Pierre Lévy diz mudou a mídia mudou a civilização aí você vai falar Nepo será que é isso mesmo e aí a gente para fazer uma palestra aqui mais consistente menos mimimi vamos tentar sempre levar para a história se a história comprovar a gente tem uma certa certeza de que a gente está falando de um fenômeno social recorrente que significa que toda vez que muda a mídia muda a civilização então vamos tentar ver se isso bate com a história primeira mídia que nós tivemos no ser humano foi a gestual você bota aí 70 mil anos para trás antes de 70 mil anos era tudo gestos então o ser humano começa gesticulando num determinado momento no desenvolvimento da espécie num determinado momento aqui a gente começa a falar se vocês lerem aquele livro Sapiens do Harari logo no início ele vai falar da revolução cognitiva da oralidade e o que ele vai dizer ali ele vai dizer o seguinte que o ser humano deixa de ser uma espécie caçadora nômade para ser uma espécie agrícola sedentária criar as aldeias por causa da oralidade porque eu começo a falar eu sofistico a linguagem eu sofistico a capacidade de poder fazer coisas que eu não podia fazer antes então a partir dessa passagem há 70 mil anos na chegada da oralidade o que eu vou fazer eu vou criar a agricultura a domesticação dos animais e vou começar a criar as primeiras aldeias uma nova civilização no momento em que eu começo a sofisticar as mídias a gente começa a enxergar então que existe uma necessidade humana de ir para frente uma necessidade humana de melhorar a sua capacidade de resolver problemas e num determinado momento existe um fator detonador da mudança civilizacional que é a chegada da oralidade quando a gente vai caminhando mais para frente a gente chega na escrita primeiro a escrita manuscrita e depois a escrita impressa mas vamos falar da escrita manuscrita e aqui nós estamos falando de 7 mil anos 8, 7 mil anos por aqui o que que acontece com a chegada da escrita uma coisa que todo mundo hoje vivencia ou muita gente vivencia que é no momento que você passa a ter a escrita você tem os livros e você já passaram já tem tem a noção de qual é o significado da palavra bíblia bíblia o que que é bíblia livros a etimologia é livro então o surgimento da escrita permite a chegada do monoteísmo as religiões que nós conhecemos hoje são religiões monoteístas que tiveram início na chegada da escrita quando o cidadão vai lá no alto do monte ele vem com os 10 mandamentos escritos e a partir dali você começa todo um processo de construção da sociedade a partir desses livros estruturados estruturantes das religiões isso qual é a grande mudança que vai acontecer na sociedade a partir daqui essa mudança com a chegada da escrita você cria essas tribos que estavam aqui na oralidade brigavam uma com as outras o tempo todo e com a chegada do monoteísmo você começa a criar um deus único as pessoas começam a se entender e fazer negócio e aí você começa a criar os impérios e você consegue inclusive ter a administração dos impérios porque sem o imperador mandando a carta para dizer como é que ele queria que as coisas funcionassem você não podia criar império você não podia sair das aldeias a escrita nos traz a possibilidade do recado sem escrita não tem recado só de boca aí tu não acredita ele disse isso mesmo foi exatamente o que ele disse não foi isso mesmo cadê está escrito onde é que está escrito isso então passada a escrita manuscrita nós chegamos a 1450 escrita impressa então a escrita manuscrita ficou restrita até a chegada da escrita impressa em 1450 em 1450 começa a sociedade moderna com a chegada da prensa essa é a nossa análise os historiadores clássicos que tem professores de história aqui vão dizer que em 1453 com a queda de Constantinopla termina o império romano e a sociedade moderna começa a partir de 1453 na minha avaliação é um erro de análise porque em 1450 três anos antes do que os historiadores digamos o senso comum diz nós tivemos a chegada da prensa na Alemanha e logo 50 anos depois com a chegada da prensa nós temos o primeiro youtuber que é um cidadão chamado Martinho Lutero ele foi um youtuber da época porque ele começa tem um filme que vocês podem pegar no youtube o cidadão está lá ele bota as coisas na pregada na igreja ele não era um cara de marketing ele era o cara do conteúdo aí tem o marqueteiro do Lutero que arranca o texto do Lutero e vai rodar na prensa e começa a circular a prensa e as pessoas começam a ter acesso a ideia deles e a partir dali ele começa um movimento a partir de 1500 mais ou menos que é a reforma protestante inicia um novo ciclo em que você termina um ciclo enorme de um modelo da igreja católica e você inicia uma nova sociedade depois do Lutero você tem vários pensadores que vão estruturando a sociedade moderna você tem o Bacon depois o Descartes o Spinoza e você começa um ciclo de renascença em 1800 nós consolidamos as reformas em várias áreas não só na religião na política na economia e a gente então começa o ciclo mais forte do processo então a segunda questão que eu estou trazendo a primeira é que a gente vai falar de civilização e sápias a segunda é que nós vamos falar de que eu estou defendendo uma tese para vocês uma hipótese e eu estou mostrando na história que toda vez que a mídia se modifica segundo o Pierre Lévy eu acho que ele procede o que ele está dizendo e a gente está vendo que é verdade toda vez que você altera a mídia você altera a era civilizacional não existe nenhum elemento social nenhum fator social com tanto impacto quanto a chegada de uma nova mídia por que que a gente não ainda realizou essa situação por que que isso não é corrente da história dos historiadores por que primeiro as mídias mudavam de muito tempo entre uma mídia e outra não dava para ver causa e consequência a segunda coisa é a chegada do digital ainda é um fenômeno muito recente e as pessoas estão tentando entender o digital sem perceber que o digital é mais uma etapa na mudança das mídias então a gente tem que entender que nós somos a primeira geração de uma nova era civilizacional é como se a gente eu dissesse para vocês o seguinte que nós estamos aqui bem no início da chegada da oralidade que a gente está aqui bem no início ou da chegada da escrita manuscrita ou a gente está bem no início da chegada da escrita impressa nós somos a primeira geração que está aqui só que daqui para cá demoraram 350 anos e hoje as coisas estão muito mais rápidas e a gente não vai poder ficar esperando 350 anos não vai esperar 5 gerações ou 10 gerações porque a gente já está vendo as mudanças agora é muito rápido então a gente tem que ter essa cabeça de civilização André tem lugar aqui cabeça de civilização cabeça de pensamento grande a partir desse cenário então essa é a segunda hipótese faz sentido isso que eu estou falando ou é viagem na minha cabeça faz sentido então olha só que interessante nós temos um fenômeno social na sociedade olha só que loucura nós temos um fenômeno social na sociedade que é o mais importante de mudanças civilizacionais sobre o qual nós não sabemos nada olha o problema que a gente está tendo a gente está vivendo um fenômeno social recorrente que é o mais importante da história dos sapiens e nós não sabemos nada sobre isso não temos nenhum estudo sobre isso nós não os historiadores não discutem desse jeito os filósofos não discutem desse jeito e nós estamos vivendo e não sabendo lidar com esse fenômeno e é essa crise que a gente está passando então a chegada da nova mídia é o fator detonante da mudança por que que não mudou no século passado por que que não mudou em 1950 por que que não mudou em 1980 porque precisa chegar uma evolução tecnológica para a chegada de uma nova mídia é o fator detonante aí quando vocês terminaram aqui a palestra alguém perguntar para vocês por que que tudo está mudando na sociedade você fala está chegando uma nova mídia que já aconteceu no passado assim 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 esse é o fator detonante detonante mas não é o causante me pô tem fator causante para isso e vocês vão concordar comigo eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão nessa sala todas as pessoas que estão nessa sala vão concordar com o fator causante às vezes as pessoas ficam até com raiva que é um negócio tão óbvio que o pessoal sai com raiva de mim não fica com raiva de mim eu sou só o mensageiro qual seria o fator causante das mudanças que a gente está passando e aí nós estamos falando de civilização e estamos falando porque eu me coloco hoje como um futurista então o que é o futurista o futurista é aquele cara que estuda antropologia filosofia para entender como as pessoas pensam para a gente olhar o cenário geral para projetar 30 anos então eu vou falar da educação do que que provavelmente vai acontecer na educação nos próximos 50 anos eu não vou discutir aqui currículo essa briga de currículo abram num currículo não vou discutir essas coisas mais específicas nem estou discutindo o Brasil estou discutindo o futuro da educação da espécie de toda a espécie depois qual é o fator causante e aí nós vamos trabalhar com a metáfora do kitnet todo mundo sabe o que é um kitnet eu vou dar uma explicação científica de um kitnet para vocês kitnet é aquele lugar que você quando entra na porta já está na janela essa é a explicação científica do kitnet tem alguém aqui de Niterói não? Niterói? beleza eu preciso zoar alguém então tem que ser Niterói então é cidadão eu vou botar aqui cidadã porque está mais adequado tá a moça está na sexta-feira à noite solteira mora ali na Prado Júnior num kitnet vocês vão imaginando a cena no sofá no whatsapp naqueles grupos o que a gente vai fazer qual é a brincadeira o que vai rolar o que está pintando para onde a gente vai está dando para imaginar a cena? toca a campainha aí ela vai atender a campainha dá aquela sombra que não dá para fingir que não está em casa aparecem seis parentes lá de Niterói para fazer uma visita para ela no kitnet dela quer dizer acabou o fim de semana né e não dá para fingir que não vai abrir a porta porque o pessoal já sacou que ela está em casa porque tem a sombra está dando para entender a chegada dos caras então galera eu quero que vocês me ajudem no seguinte ela está sozinha chegam seis parentes quais são as crises que terão que ser administradas nesse fim de semana na Praça do Júnior no kitnet da nossa amiga solteira por favor quais são os problemas que a gente vai ter? espaço beleza espaço que mais? hã? é comida boa o que? despesa eu vou botar logística o que mais? banheiro boa banheiro tem senha né galera banheiro o que mais? privacidade boa o que mais? mudança de? mudança de plano é conflitos que a gente pode botar se acertar se acertar né o que mais? expectativa e realidade expectativa e realidade eu acho que em conflitos ajustar podemos botar aqui barulho? sim ou não? sim ou não? e podemos colocar limpeza? faz sentido ou não? então o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte meninas e meninos com certeza nesse kitnet essa parada tem que ser administrada? sim ou não? sim ninguém questiona isso ou não? quantas pessoas moravam nesse planeta nós estamos falando de planeta civilização em 1800 quem sabe? André se falar não vale quem sabe? hein? quem chuta o número? 1800 um bilhão um bilhão é isso aí parabéns uma salva de palmas pra nossa um bilhão quantos somos hoje? sete ainda não bateu o oito sete então olha só galera no kitnet tinha uma pessoa certo? chegaram seis parentes sete bilhões analisem se essa não são as se essa aqui não são as crises que o planeta está tendo que administrar hoje por favor espaço habitação comida logística saneamento privacidade conflitos barulho limpresa aí a gente poderia colocar educação saúde transporte se a gente fosse projetar isso tudo sim ou não? sim então galera qual é o fator causante das mudanças que nós estamos passando? vocês tem que entender isso se vocês não entenderem isso vocês não vão entender a educação do futuro uma coisa é você morar numa casa com uma pessoa a outra coisa completamente diferente é se tem sete faz sentido isso ou não? e a gente tem que analisar o seguinte em duzentos anos nós crescemos sete vezes nunca tinha acontecido isso na história humana quer pegar Brasil? Brasil em mil novecentos quantos brasileiros tinham mil novecentos? você que é o Google não deve ser os transmissos não Brasil só noventa milhões noventa milhões era a copa que o pessoal mais antigo sabe é setenta milhões de ações então mil novecentos desculpe mil novecentos mil novecentos nós tínhamos trinta milhões trinta milhões quantos somos hoje? mais ou menos duzentos e dez nós crescemos sete vezes em cem anos todo mundo acha que o Brasil está cheio de problema mas obviamente um país que cresce sete vezes em cem anos é impossível que não esteja os problemas que a gente tem ainda mais que todo mundo sabe que todos os nossos governantes são planejadores são pessoas bem interessadas e resolver os problemas das pessoas ainda tem isso então preste atenção galera o fator causante por que que a educação vai mudar? olha aí hein frase importante na nossa palestra por que que a educação vai mudar? porque tem muito mais gente do que tinha antes não dá mais pra ter um professor em sala de aula falando pros alunos e esse modelo caducou não é que não é bom foi bom por causa do tamanho da população hoje é caro as pessoas falam a gente precisa ter mais menos alunos e professores mais bem remunerados a conta não fecha aí você faz uma escola de elite e o resto fica o povão fica com a escola de baixa qualidade o problema que a gente tem que entender que o problema educacional é um problema demográfico no Brasil principalmente e aí a gente fica tentando trazer os modelos finlandeses só que os modelos finlandeses são pra Finlândia a Finlândia não cresceu sete vezes em cem anos nós temos que fazer um modelo educacional que dê conta do nosso problema a gente vai falar mais sobre isso mais na frente então faz sentido isso que eu estou falando então preste atenção numa coisa como aqui nós temos um público feminino avantajado você imagina um casal que tem o primeiro filho aí a mãe fala assim ah não meu filho é especial claro né eu vou dar comidinha na boca dele vou botar roupinha nele esse negócio de botar deixar botar roupinha eu sou uma pessoa super e tal aí chega um dia ela fala assim ah eu acho que eu vou ter outro filho aí ela tem quatro gêmeos aí do nada da casa dela de um passa pra cinco você acha que ela vai continuar dando comidinha na boquinha pros cinco o que que ela vai ter que fazer ela vai ter que ela vai terceirizar boa ela vai terceirizar o garoto que é mimadão o garoto que é mimadão vai ter que dar uma força pros moleques pequenos e aí o que que acontece é mais ou menos a mesma lógica do restaurante aquilo pra gente entender o que que vai acontecer com a educação olha o restaurante aquilo todo mundo come em restaurante aquilo e o cara fala ah não restaurante aquilo mas vamos pensar aqui em restaurante aquilo o cara é tá lá em mil em mil novecentos no restaurante aquilo né o Rio de Janeiro tinha ali umas cento de mil pessoas e aí é cardápio garçom o garçom o garçom o garçom traz a comidinha depois paga a conta ele vai pagar a conta traz a conta leva a conta o garçom é a mamãe comidinha na boquinha não é isso? o que que faz o restaurante aquilo quando você tem cinco mil pessoas pra comer em meia hora rapidinho porque a galera tem que comer voando não tem espaço pra mamãe dar comidinha na boca não tem um garçom que vai chegar o que que a gente faz olha aí galera o que que a gente faz a gente faz a reintermediação do garçom a gente bota o cidadão pra comer direto que é o que essa mãe vai fazer também eu tenho um filho pequeno fui pra pra pôr do seguro com ele e aí tinha aquela mimação em casa da babá que tinha e tinha da mãe o moleque só comia na boquinha e mamadeira quando chegou no avião eu falei pra ele olha vou dizer um negócio chato pra você aqui na Bahia fui eu e ele né na Bahia não tem mamadeira não ele me arregalou os olhos botava ele pra comer lá ele se sujava todo até que um dia ele começou a não se sujar tanto e aí voltou comendo normal eu reintermediei a mãe e a babá depois teve aquela fase de ajuste que ele já não queria que ninguém comia serviço pra ele então o que que eu tô chamando atenção a nossa espécie e eu não tô inventando isso eu tô diagnosticando isso galera a nossa espécie é uma espécie que vive uma situação que é a seguinte complexidade demográfica progressiva nós não vivemos isso então o que que eu tô afirmando pra vocês quando a gente vive a complexidade demográfica progressiva como é que o ser humano resolve esse problema ele tem que reintermediar os processos tá começando a ligar com a educação eu não consigo mais criar o restaurante aquilo a escola hoje é um restaurante alacarte o professor chega lá fala pro aluninho aí o aluninho aí o professor aí depois o professor corrige a provinha e tal isso é restaurante alacarte a educação tem que virar um restaurante aquilo a garotada tem que ir na bancada comer porque mas eu acho que qualidade na educação não é isso né pô não pode ser restaurante aquilo sai matando criança se você acha que não vale a pena sai matando criança porque com menos criança você pode voltar pro modelo de educação que a gente tem hoje então o que que a gente tá dizendo aqui pessoal primeiro primeiro aspecto nós vamos falar de civilização segundo aspecto nós estamos vivendo hoje uma revolução midiática fator detonante é isso que começa a mudança toda qual é o fator causante é que a gente aumentou a população então o que que é o ser humano do nosso ponto de vista que a gente estuda a partir dos canadenses quando a gente aumenta a população nós somos olha a palavra obrigados olha a palavra galera nós somos obrigados a mudar profundamente a sociedade não é opcional é obrigação porque se não a gente não consegue resolver os problemas que foram gerados pelo tamanho populacional e aí então a gente começa um ciclo de nova civilização então estejam preparados para uma mudança estrutural da educação não é uma mudança conjuntural na educação eu tenho que tirar o professor do modelo que ele está hoje ele é o garçom eu não consigo ter o número de garçons necessários para alimentar a galera na hora da comida do restaurante aquilo faz sentido isso sim ou não não é que o professor não é que vocês professores não fazem o seu trabalho bem é que a população cresceu sexo aí nós começamos então na nossa jornada a pensar o seguinte aonde que a gente começa a ver essa nova civilização aonde essa civilização começa a aparecer e qual é a grande dificuldade que a gente tem nessa nova civilização flash você vai ter que me dar o ponto aqui porque eu acho que o relógio aqui não não vou querer meia hora então aqui está certo 20 minutos para poder depois abrir o debate beleza aonde que a gente começa a ver essa nova civilização e aí tem uma coisa interessante primeiro que quando a gente fala essa questão da tecnoespécie as pessoas não gostam muito eu tenho uma aluna minha que fez vários cursos comigo a Mônica que toda vez que eu falava que era tecnoespécie ela balançava na cadeia até que um dia ela chegou eu não sou uma tecnoespécie talvez vocês também possam se sentir assim e eu fiz um teste com a Mônica que vale para vocês também falei Mônica então posso fazer um teste com você sobre tecnoespécie cidade com você pode professor você não tem aquela casinha lá em Mauá que você passa fim de semana nas férias é tem essa casinha em Mauá como é que você vai para essa sua casinha em Mauá eu vou de jipinho opa Mônica jip é o que Mônica jip é tecnologia Mônica se você é natureba você tem que ir para Mauá andando aí ela muito assim né teimosa aí eu vou andando pegar minha botinha da Vôner o que? botinha da Vôner você acha que botinha da Vôner nasce em árvore Mônica? tu vai pelada minha filha tu vai pelada porque todas as roupas são tecnologia a gente não se toca disso que lá no passado não tinha roupinha não começou todo mundo pelado que nem aquele programa né largados e pelados aquele programa eu gosto mais do que daquele outro que o cara que o cara vai cheio de roupa de mochila né largados e pelados que é o é o programa raiz exatamente o programa raiz é esse porque é assim que é o negócio aí beleza tola só Mônica teimosa então eu vou pela beira da estrada se acontecer alguma coisa comigo pelada eu falo opa Mônica beira da estrada não Mônica estrada é o que Mônica? é petróleo transformado é tecnologia Mônica vai pelo meio do mato pelada aí ela falou ah então eu vou vou a cavalo cavalo é tecnologia eu falei não cavalo não é tecnologia mas não pode botar nem sela nem arreio nada é no pelo e quando chegar em Mauá não passa pomada porque pomada é o que Mônica? aí eu falei vai assar vai ficar assada lá aí eu falei olha Mônica vou falar uma coisa muito séria pra você Mônica você não é natureba Mônica você é vintage porque você gosta da tecnologia da vovó lampião é tecnologia da vovó forno alenho é tecnologia da vovó casa de palha é tecnologia da vovó dos três porquinhos você Mônica é vintage você não é natureba a gente tem a fantasia porque a gente naturalizou a gente civilizacionou as tecnologias e tornou invisível e a gente não percebe que quando muda a tecnologia a espécie muda ligou o cara pra mim pô vamos falar de tecnologia em sala de aula eu falei vamos qual tecnologia você quer falar? quadro negro giz carteira caderno não das novas tecnologias eu falei ah das novas porque a gente acha que a escola é escola pura né não não eu não gosto de tecnologia na escola então tem que dar aula pelado na praia e também não pode falar porque a fala é tecnologia porque foi desenvolvida ninguém sai falando né então não há possibilidade a escola já é tecno e a escola que nós temos hoje é uma tecno escola só que ela é uma tecno escola com as tecnologias de hoje e a gente agora tem novas tecnologias pra fazer isso e tal tá dando pra entender a brincadeira? então o que que acontece com a chegada de uma mídia com a chegada de uma mídia nós vamos introduzindo na sociedade nós vamos introduzindo na sociedade canais e uma nova linguagem explica né pô todas as mudanças que nós estamos passando principalmente que a gente está visualizando na política por exemplo é a chegada de novos canais nós saímos de um país em que a mídia era centralizada e nós jogamos a população para o facebook e o whatsapp vocês podem perceber que tudo que está acontecendo a partir de 2013 tudo é resultado da chegada do facebook e do whatsapp se não tivesse facebook e não tivesse whatsapp não teria os movimentos políticos que nós estamos assistindo no brasil sim ou não isso é uma característica da chegada de uma nova mídia novos canais aumenta a transparência aumenta a informação aumenta a troca aumenta os relacionamentos entre as pessoas tudo isso é canal essa é a primeira fase todo mundo está vendo isso só que o pessoal não está vendo a linguagem a linguagem é mais difícil de ver e essa é a mudança que vai ser profunda na educação principalmente sem canal não funcionaria mas as linguagens o que é essa nova linguagem né pô nova linguagem é o uber vamos ver a nova linguagem é o uber como é que é possível o uber funcionar você sabe quantos gerentes tem no uber no operacional do uber alguém sabe quantos gerentes são sabe quantos são zero zero a uberização matou os gerentes a tv globo é o modelo atual de comunicação e aí muita gente diz que o futuro é o netflix o netflix é a digitalização da tv globo por quê porque a tv globo define todo o conteúdo dela o netflix digitaliza mas o conteúdo todo é coordenado pelo netflix a coordenação do netflix é total em relação ao conteúdo só que o netflix faz o que você assiste a hora que você quiser e aonde você quiser então ele digitaliza então ele digitaliza a tv globo é muito do que está acontecendo na escola hoje tem aqui um stand aqui que coloca aplicativo coloca coisa na escola está digitalizando que já existe isso é o modelo que a gente tem hoje o que que é o radical disruptivo que usa a nova linguagem é o youtube o youtube não controla conteúdo vou mostrar para vocês como é que isso faz impacto no tamanho da população tv globo chutamos aí que tenha 20 milhões de usuários o netflix tem 200 milhões de usuários sabe quantos usuários tem o youtube tem noção google sabe quantos são muitos muitos 2,2 bilhões de usuários como é que o usuário como é que o porque que o youtube tem 2,2 bilhões de usuários porque ele não controla o conteúdo ele criou um restaurante aquilo está dando para entender ele tirou o gerente quer botar as coisas bote a vontade aí você vai falar mas vem cá como é que isso não vira uma bagunça que é todo mundo está pensando isso que é a cabeça do modelo que nós temos hoje inclusive na educação como é que isso não se vira bagunça por causa da chegada da nova linguagem qual é a nova linguagem é a linguagem dos ícoles das estrelinhas o uber só pode ser uber por causa das estrelinhas como é que eu não tenho gerente é porque eu faço o seguinte o usuário da estrelinha e o motorista da estrelinha com isso o que que eu faço eu faço um autogerenciamento do projeto essa é uma nova linguagem é uma nova linguagem que permite o airbnb como é que tu vai receber um cara na tua casa que você nunca viu porque ele tem cinco estrelinhas como é que você vai comprar um negócio do mercado livre lá lá no piauí uma bateria de celular que está barata porque ele tem cinco estrelinhas a gente já está fazendo isso direto sim ou não sem as estrelinhas acabou isso tudo não tem esses esses novos modelos estante virtual uber youtube é tudo estrelinha qual é o futuro da educação estrelinha uberização da educação autonomia para o estudante auto aprendizado aprendizado por problema e aí a gente vai falar do núcleo duro que precisa ter qual é o núcleo duro que precisa ter e qual é o núcleo duro que o núcleo que não precisa ser duro que não deve ser duro você falou flecha eu tenho aqui que horas são aí não 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 já estou terminando estou terminando quero o debate estou terminando eu estou dizendo para vocês que a gente está a gente pode agora dividir a nossa civilização apesar de eu ter mostrado aqui várias etapas eu acho que a gente pode fazer um corte e aí fica mais difícil ainda entender o processo e mais difícil lidar com esse processo porque eu acho que a gente está vivendo a gente pode dizer que até esse momento nós tivemos a civilização 1.0 e nós estamos entrando na civilização 2.0 por causa desses novos canais e dessa nova dessa nova linguagem porque Nepô eu vou fazer a demonstração e dizer o seguinte até digamos aqui a divisão da sala o seguinte até aqui civilização 1.0 nós éramos uma espécie sonora sonora oral escrita e a educação estava montada no modelo sonoro daqui pra frente civilização 2.0 nós introduzimos um outro uma outra linguagem que a gente vai chamar de linguagem dos rastros ou linguagem dos ícones que quem usa essa linguagem são espécies muito que tem uma demografia muito alta as formigas por exemplo as abelhas as formigas principalmente trabalham com essa nova linguagem e nós estamos começando a adotar essa nova linguagem no fundo o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte a civilização 1.0 é mamífera e a civilização 2.0 por causa do tamanho da população começa a ser ligada a comunicação e administração dos insetos como é que se organiza as formigas sem gerente a formiga tem uma rainha mas a rainha das formigas não manda nada é mais ou menos a Dilma na época não manda então olha só vamos pegar aqui vou fazer aqui um teatrinho formigal pra vocês vamos supor que aqui tem aqui um caminho aqui é um outro caminho e aqui nós temos um outro caminho são três caminhos como é que as formigas se entendem pra vocês entenderem a nova lógica da espécie nossa primeiro caminho não tem comida o que a formiga faz que está vindo ela com mouse não sei se vocês sabem a formiga tem um mouse bundástico então com o mouse bundástico dela ela ela discurte esse caminho ela marca com a bunda dela dizendo que aqui não tem comida aí ela vem aqui não tem comida vai lá e volta não tem comida ela marca com o mouse bundástico dela a galera que está vindo já viu que não tem não tem estrelinha não tem curtição ih não vou entrar aqui de jeito nenhum quando ela vem pra cá tem comida o que que ela faz com o mouse bundástico dela ela curte ela dá cinco estrelas e aí a galera vai entrando pelo caminho vai olhando quando vem e acaba com a comida a última que chega o que que ela faz discurte está dando pra entender que nós estamos imitando as formigas é claro que é formiga e aí com isso com isso eu consigo ter 2,2 bilhões de usuários no youtube porque eu uso um modelo de comunicação próprio pra uma população de 7 bilhões está dando pra entender o salto que a gente vai ter que dar qual é o desafio da educação sair da educação mamífera e vir pra educação das formigas é um negócio meio complicado mas esse é o desafio então como se faz isso tá né pô segunda-feira eu tenho sala de aula o que que eu faço calma galera então olha só isso aqui é incompatível com isso é outro modelo é outra linguagem então qual é a sugestão tá o flash aí a gente tem discutido muito sobre isso lá na escola a gente já fez palestra lá no andros e tudo o que que a gente tem discutido o que que eu aprendi está no livro inclusive eu tenho aqui uns livros pra vender depois pra quem quiser um pouquinho mas tem tem cartão aceita cartão aceita ticket tudo aí tem desconto pra professor tem desconto pra professor então essa galera que professor é formiga professor mamífera não tô interessado então como é que faz a passagem e a gente tem discutido isso o pessoal tá chamando de motor 1 e motor 2 como é uma coisa porque a passagem quando chegou a prensa da monarquia pra república era mamífero mais concentrado pra mamífero menos concentrado mas era mamífero tinha lider alfa essa passagem agora não tem lider alfa você tem que criar uma plataforma de educação que as pessoas tem autonomia pra poder se relacionar então o que que você tem que fazer o motor 1 continua do jeito que tá continua funcionando mas os educadores tem que criar como já está acontecendo no mercado o motor 2 todas essas plataformas de educação que estão aparecendo em que você vai colocando coisas as pessoas vão vendo principalmente o youtube é a grande ferramenta de aprendizado da garotada galera vai fazer aula vai fazer coisa preciso saber tal coisa bota lá e aprende no youtube é mais ou menos isso que é essa educação então a gente tem que preparar essa garotada pra viver nesse modelo de educação teria que falar um pouco sobre a coisa da forma e tal mas eu deixo pra pra falar nas perguntas senão a gente não vai ter questões a gente vai aprofundando depois essa é a mensagem galera bem vindos bem vindas ao desafio do século 21 na minha opinião não quer dizer que é a verdade mas é a minha verdade e acho que pelo que eu tenho comprovado mostrando provavelmente é algo mais ou menos parecido nessa linha obrigado gente nós temos agora uma meia hora pra debates e pra perguntas já temos um ali vamos lá isso que você acabou de falar significa dizer que nem as escolas contra os constitutivistas estão no motor 2 nós ainda não temos nenhum tipo de escola nenhuma escola que esteja repetindo o que você falou ali da vida dos insetos é porque o que eu acho que é o seguinte vamos trabalhar na seguinte direção formalmente no que a gente está chamando de educação formal tradicional educação que dá diploma certificado não temos pelo menos no Brasil informalmente informalmente a educação que a gente vai chamar de 2.0 digamos assim ou educação digital está rolando a roda a garotada já usa direto conversa no whatsapp estou com dúvida vai para o youtube não sei o que vai no google etc independência só o que está acontecendo que é um drama trágico a escola prepara um jovem para um passado que está acabando o jovem tem uma demanda enorme com uma série de dificuldades muito grande porque tem um erro muito grande de achar que um jovem que mexe bem no celular está pronto para o mundo digital isso é um erro gigantesco porque os educadores precisam entender a nova demanda que a galera tem ou seja nós estamos jogando a nossa juventude para um mundo novo e estamos dizendo eu estou preparando você não você não está preparando ninguém o jovem está abandonado no mundo digital porque os educadores estão querendo reformar o que já não tem mais condição de reformar a educação precisa preparar essa garotada para ser para aprender a aprender e aprender a desaprender o tempo todo eles precisam ter uma base filosófica para poder lidar com essa mudança eles precisam ter um chão que esses jovens aqui não precisavam isso significa dizer que as escolas devem ter a prática de usar as mídias dentro de sala de aula é não não olha só quando a gente fala da escola eu separo duas coisas isso é uma coisa importante educação é eterna a atual escola é conjuntural vamos separar duas coisas eu não falo nunca de escola eu falo de educação daqui a mil anos se tiver um sápio precisa ser educado porque ninguém nasce sabendo tem que aprender a andar tem que aprender a isso tem que aprender aquilo etc então a educação sempre vai existir o que vai mudar no tempo é como é que a gente educa a nossa educação hoje já foi oral migrou para educação oral escrita e hoje tem que ser oral escrita e digital é uma mudança profunda para atender esses 7 bilhões quando a gente fala vamos colocar tecnologia digital em sala de aula é digitalizar o atual modelo é bom fazer? é bom motor 1 mas isso não é futuro isso é futuro digamos próximo de curto prazo quando a gente fala vamos fazer projetos de longo prazo sobre educação por exemplo projetos do país nós temos que pensar em 50 anos e aí nós temos que falar de motor 2 nós temos que falar de uberização da educação ou se vocês quiserem wazerização que eu acho que é mais adequado vocês imaginarem que o jovem parte de um problema e eles entram numa plataforma educacional em que ele vai andando mais ou menos parecido com o ex e ele vai recebendo as notícias do que vem pela frente daquela pessoa que aprendeu o que ele aprendeu o que o cara disse o que o cara não disse e ele vai auto aprendendo com as outras pessoas e vai escolhendo as pessoas que mais podem ajudar ele nessa jornada esse jovem da educação 2.0 ele não pode trabalhar por assunto ele tem que trabalhar por problema qual é o meu problema depois você é jornalista não meu problema eu ajudo pessoas a lidar melhor com o mundo digital esse é o meu problema qual é o problema do jovem ele vai dizer eu ajudo eu ajudo a sociedade a ter melhor energia esse é o problema dele ele não é engenheiro arquiteto trabalha com energia não ele tem um problema o problema vai dar um guia pra ele e a partir desse guia que ele vai ter em termos de problema ele vai poder construir a rota do Waze dele hoje a gente trabalha com conteúdo o que a gente faz eu dou pra ele uma série de coisas dizer olha a sociedade a história é isso geografia é isso não sei o que é isso não sei o que é aquilo pra você poder vir pra cá viver o mercado aí ele vai ter o problema a gente tem que fazer o contrário eu vou falar uma coisa você vai me permitir que é um negócio assim que eu sei que o o Flecha diz quando eu falo essas coisas é uma coisa meio chocante mas eu vou ter que falar pra vocês porque eu vim aqui pra falar o que que eu acho preste atenção galera a escola de hoje a escola de hoje qualquer educação modelo educacional vai ser igual isso é um demorei bastante tempo pra chegar a essa conclusão a escola a educação tem que ser igual a empresa que as pessoas vão trabalhar porque as pessoas preparam querendo ou não para que a pessoa saia de casa tenha o seu trabalho casa e tenha filhos e pra isso precisa trabalhar se vocês repararem hoje a similaridade entre a atual escola e a empresa o que a escola faz não é conteúdo o que a escola faz na verdade é formatação não importa o conteúdo vou mostrar a formatação eu preciso botar uma roupa pra ir pra escola eu tenho hora pra chegar tem uma turma tem uma hora que eu saio pro recreio eu volto e tem um professor que eu tenho que ficar na minha porque ele eu tenho que obedecer o professor aí num determinado momento ele sai volta pra casa e tem talvez alguma coisa pra fazer em casa isso é a formatação da escola hoje né aí quando ele vai pra empresa dele ele tem uma hora pra chegar uma equipe um gerente uma hora pra sair uma hora pra almoçar pra ele ele já tá totalmente formatado a formatação não interessa o conteúdo que você passou pra ele a formatação dele é isso aqui tem que ser igual a isso se a gente começar a ter empresa que não tem mais lugar não tem mais tempo não tem mais gerente não tem mais conteúdo o aprendizado é o tempo todo eu tenho que preparar esse jovem pra essa nova empresa o que vai definir a educação é que as empresas aqui vão dizer eu não quero mais contratar vocês aí é o que já tá começando a acontecer com essas empresas de ponta eles não querem mais certificado eles querem os jovens que estão conseguindo se exilar desse negócio são jovens que não se formataram olha só que doideira a capacidade da escola de formatar tá prejudicando a entrada no novo mercado de trabalho e os caras que conseguem não ser formatados que conseguem entrar nesse novo mercado e a escola tá formatando pra um mercado que tá acabando essa crise que nós tivemos o mercado que mais cresceu no Brasil foi o Uber conversa com o motorista do Uber o que que ele diz pra mim a melhor coisa que eu tenho é o seguinte eu faço o meu horário eu não tenho mais chefe eu não tenho o que ele precisa de uma outra cabeça ele precisa se auto-administrar ele precisa administrar o carro dele pra ganhar as estrelinhas então as empresas vão começar a exigir um novo profissional que saiba trabalhar de casa que tenha autodisciplina que seja aprender o tempo todo que tenha criatividade que tenha capacidade de inovação e a gente tem que entender que a escola atual é uma formatadora muito mais do que uma conteudista sempre foi assim e é incompatível com a nova com o novo modelo qual é a crise que vai acontecer? cada vez mais as empresas de ponta que estão contratando etc. vão dizer quanto tempo você ficou na escola? você conseguiu resistir a formatação? aí o jovem que conseguiu resistir vai ter espaço nesse mercado aquela menina bonitinha que faz tudo direitinho acertadinha etc. ela está perdendo o mercado ou ela vai trabalhar numa empresa tipo TV Globo decadente fala o senhor está falando um pouco desse modelo que a gente não pode construir mais e se o senhor pudesse falar com a gente na sua experiência o que o senhor pensa como é que é essa escola bom vamos pensar tá vamos pensar o seguinte essa base do do mais novo parte do princípio que vai ter que ser em algum local então a ideia de ter um local ok acho que isso tudo são especulações que a gente vem fazendo tá certo? são especulações que a gente vem fazendo então a primeira o local ok a formatação que a gente tem que dar não é mais na minha avaliação não é pegar todo o acervo cultural do mundo geografia física química matéria toda a parte que eu digo que são problemas que foram de física essa parte fica pelo problema que o cara escolheu se ele vai se aprofundar ou não o que a gente tem que garantir é um núcleo duro que são as linguagens matemática português e principalmente uma coisa que a gente não ensina que é a solução de problemas a gente não educa para resolver o problema e a educação por problema tem um forte cunho filosófico como eu aprendo como eu penso as reflexões e a filosofia hoje que a gente dá na escola é a história da filosofia não é filosofia aplicada filosofia aplicada é o seguinte olha você pensa desse jeito porque alguém pensou atrás como é que você poderia pensar diferente de que forma você pode pensar diferente quais são os pensamentos você tem que dotar ele da capacidade de aprender e desaprender o tempo todo e aí tem uma base filosófica importante como uma ferramenta filosofia como ferramenta não é filosofia que aí veio Sócrates depois veio Platão depois veio Aristóteles não é ferramenta o que esses caras te ajudam a resolver problema alguma coisa de programação para ele poder trabalhar empreendedorismo alguma coisa e tal e aí você dá a base para ele e aí ele vai construir o caminho dele qual é o seu problema tem uma discussão importante na filosofia também que é o seguinte nós hoje o debate sobre felicidade hoje eu chamo de felicidade conjuntural a pessoa quer ficar alegre quando a gente vai para um mundo aberto como a gente está indo cada pessoa tem que pensar um pouco sobre a sua felicidade estrutural que a gente não pensa isso é um debate que a gente tem que fazer com as crianças o que é felicidade estrutural você tem 100 anos esses jovens vamos supor você tem 100 anos de vida qual é o teu propósito aonde que você faz a diferença qual é o teu potencial ele tem que descobrir isso rápido e ele tem que pivotar o tempo todo para chegar nisso isso ele vai vai caminhar isso é o chão que ele vai ter que ter uma referência pessoal não é a referência geral então a gente está entrando no mundo e aí que eu acho que a a crise que eu acho trágica e eu recebo muitos jovens dou aula para muita garotada é a ilusão é a ilusão eu já falei isso vou repetir é a ilusão de que a pessoa que usa o whatsapp o jovem que usa o whatsapp que acessa o facebook está pronto para o novo século ele está totalmente despreparado por quê porque os educadores que deviam estar com a cabeça pensando esse novo século estão com medo do novo século e a partir desse medo está o professor os educadores não digo nem professor os educadores tentando manter o modelo atual os jovens querendo ir para o novo modelo e a gente não está se entendendo fala professor como é que a questão do EAD dentro desse novo modelo porque já é difundido em faculdade olha só eu acho o seguinte eu acho que tem um determinado momento que nós vamos ter espaços de convivência não vai fugir desses espaços de convivência aí você pode dizer ah Nepô esse espaço de convivência que você está falando isso é a escola tudo bem quer chamar de escola pode chamar mas o que você tem que começar a preparar desde cedo é o espaço de convivência tem uma conexão com o espaço mais amplo ele tem que estar se preparando para viver num mundo em que ele se relaciona o tempo todo com pessoas que não são da sua própria região com pessoas que não estão no próprio local que não tem às vezes por exemplo o cara está o cara é pesquisador de um tema eu estou agora dando um apoio para um médico na Bahia ele tem ele trabalha com câncer de medula então esse cara o problema dele é câncer de medula quantos caras tem esses caras estão se encontrando eu estou indo a Brasília agora fazer uma palestra segunda-feira e e aí vou ter oportunidade lá no Ministério da Economia e já estou tentando chegar lá no Ministério da Educação nesse caminho vocês imaginam o que seria de salto de qualidade no Brasil por exemplo se você tivesse um projeto que todo professor de forma voluntária preste atenção voluntária colocasse um gravadorzinho como esse que eu boto aqui e colocasse a aula dele isso aqui custa 50 reais 100 reais e colocasse a aula que ele está dando para os alunos no Youtube e aí um professor especialista em câncer de medula em São Paulo estaria oferecendo o conteúdo dele que está sendo pago para todos os estudiantes de medula no Brasil inteiro um preço mínimo então a gente tem que começar a pensar de uma nova maneira é a autonomia de pensamento eu queria para a gente fechar e fechando eu criei um e aí eu vou sugerir a vocês tem um sorteio não vou esquecer não tem um como é que eu estou vivendo hoje eu criei uma escola para falar para dar um modelo a Anipoto fala muito mas quando a gente vai ver você está lá na escola tradicional eu criei um modelo e aí que eu digo o modelo ele tem que ser adequado ao que você está querendo ajudar as pessoas o meu modelo é o seguinte eu comecei a estudar essa escola canadense achei que essa escola canadense precisava ser mais difundida no Brasil aí comecei fiz o livro e tal aí criei um modelo de escola que é o seguinte a pessoa entra se matricula entra num grupo do WhatsApp assiste o vídeo e a gente e eu respondo nesse grupo do WhatsApp em áudio e a pessoa em qualquer lugar que ela estiver dentro do ônibus em casa andando de bicicleta ela ouve ou o vídeo ou a minha resposta então a gente foi criando grupos e aí eu fui criando o que eu chamo tem uma formação futurista tem uma formação para especialista e agora eu criei um grupo de estudo da educação futuro da educação como é que funciona o cara faz um alinhamento de conceito nós desenvolvemos um primeiro artigo juntos sobre o futuro da educação é mais ou menos o que a gente está falando para o cara ter esse papel para ele começar a apresentar nos lugares e a gente vai melhorando esse documento e vai discutindo coisas sobre o futuro da educação uma coisa que eu percebi que é interessante nesse processo que é o seguinte vocês estão aqui assistindo a minha palestra minha experiência ai que legal essa palestra do Nepô super bacana etc tal vocês vão transformar a minha palestra vocês podem ter certeza segunda-feira num filme do Netflix isso é o normal é o natural da gente legal aquela palestra foi um filme legal que eu vi minha vida não vai mudar nada porque você tem a sua vida tem o seu cotidiano você vai continuar normal o que é que eu percebi eu tinha que criar uma zona de desintoxicação então esses grupos do WhatsApp servem muito como uma zona de desintoxicação que o tempo todo eu estou discutindo com pessoas e as pessoas estão com essa visão que eu estou trazendo para vocês e a partir daí a gente vai mantendo as pessoas fora de Matrix com continuidade eu percebia que eu dava aula para os meus alunos terminava a aula o cara voltava para Matrix duas semanas depois como é que é mesmo aquela coisa que você falou Nepô que detonante o que é é filme do Netflix eu virava um filme do Netflix então o pessoal que tiver interesse tem aqui o livro e o pessoal que tiver interesse pega o meu cartão no final depois me manda um zap eu já mando um zap tem lá o link lá do curso se cadastra é o digital para especialista e depois entra no grupo de educação aí começa a fazer um trabalho para se preparar para esse novo cenário é um cenário diferente mas o que eu quero dizer para fechar há duas coisas quem quer ajudar os jovens esse que vocês estão trabalhando principalmente aqui acredito que muita escola privada esse jovem está precisando de ajuda segundo o Brasil precisa inventar o seu modelo de educação porque nós temos milhões de pessoas que precisam de uma educação de qualidade quando eu fiz um ebook sobre educação quem fez o prefácio foi o o Ronaldo Mota que foi reitor da Estácio e ele disse uma frase foi por isso que eu convidei ele para fazer o prefácio ele disse o seguinte a inovação na educação hoje olha só que bacana é a gente garantir qualidade na quantidade e quantidade com qualidade isso só vai ser possível com a civilização 2.0 a gente não vai conseguir resolver esses milhões de crianças que estamos hoje no Brasil tentando forçar a barra com esse nosso modelo aqui não vai ser possível bom gente obrigado então vou fazer o sorteio obrigado vamos ver o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi